Olá pessoal, segundo hoje aqui no nosso Poder Nosso, né amor? Eu um pouco mais velho, semana passada eu estava com 86, olha como eu envelheci, estou com 87 agora, estou uma criança. Ontem passamos comemorando o aniversário. Foi com a família, meus filhos, meu bisneto. É. E hoje eu fiz aniversário ontem e ganhei um presente hoje. Sim, nós ganhamos, né? A nossa convidada queridíssima, estava todo mundo esperando ela, porque a gente marcou, desmarcou e foi, que ela é muito concorrida. E hoje ela está aqui com a gente, né? É que estou feliz demais. Fala, Márcia. Márcia, não é você? Não, fala. É a Márcia, sensitiva. Eu que estou feliz demais, eu te amo e não é de hoje, há 20 anos a gente já esteve junto no Ratinho. Enfim, por que eu te amo? Porque você é a alma. Eu falei para o rapaz que foi me buscar, se existe um ser humano que tem o coração e a alma na mão, é você, nas mãos. Olha. Eu vou chorar. Porque assim, não é? É verdade. Não é possível. O cara é bom demais, bom ser humano. E olha que eu não sei o teu dia a dia, mas não precisa. A gente vê tua aula e você também é uma graça. Obrigada. Estou adorando estar aqui. Que bom. Obrigada, Márcia. Muito bom para nós também. Nós tivemos uma experiência, uns 20 anos atrás, um pouquinho mais talvez. E foi uma coisa impressionante. Eu fui à casa, estava um problema de televisão, as confusões. Foi na minha casa mesmo. Eu fui na tua casa e ela disse, não assine papel com nenhuma pessoa baixa e gorda. Falei baixa e gorda? Falou. E eu já tinha assinado dois dias atrás. E me ferrei. E me ferrei. É, né? Então, não deu tempo. Se ferrou, sei lá. Mas vai ser o que eu sei. Mas vai ser, né? É uma coisa na vida que faz parte. É. Você sabe que, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes, existem pessoas sorrateiras. E mesmo sendo mediúnico, a gente não percebe. Na correria da vida, existem pessoas que vão se encostando na gente. Verdadeira encosta um vivo. Vão se encostando na gente para sugar aquilo que a gente, às vezes, nem tem. Então, é um alerta para o povo de casa. Veja bem o que vai fazer. Cuidado também. Desculpe. Vai em qualquer sensitiva e sai com a cabeça louca. Calma. Faz direito. Ouve teu coração. Eu acho que, assim, ouve tua intuição. Acabou. Ouve a intuição. Não falha, né? Não falha. Márcia, conta um pouquinho de você para a gente. Assim, que a gente vê você nas redes. A gente gosta de saber das suas vidências. Mas e a Márcia? Bom, a Márcia foi criada no kardecismo. Estudei com o pessoal da África. Depois, agora, de velha, estudei. O afro. O que é o afro real? O ifá. Para poder juntar coisas boas para o povo. Sou astróloga, numeróloga. Mestre de reiki, que é o que eu mais gosto também. Mestre de quê? De reiki. Reiki é uma terapia de cura. Roberto Carlos é reiki. Não tem nada a ver com o espírito. São símbolos japoneses que são colocados nas mãos das pessoas. E elas se equilibram. É tipo um passe. Mas é só de símbolos. Maravilhoso. Tenho 3 mil anos. Eu tenho mais de 2 mil alunos no mundo inteiro. Que bom que a galera está acordando. Ah, eu não quero ir num centro. Ótimo. Então, faça o reiki. Que não tem nada a ver com o espírito. Todo mundo pode ser reiki? Todo mundo. Desde que faça o curso. Desde que se... É maravilhoso. É? Ih, lá vai ela. Não, não. Não, já te dou de presente. Obrigada. Não queria... Espero que você faça. Estava nem pensando nisso. Não, mas é legal. O reiki 1 e 2, no mínimo, esse a gente tem que fazer. Porque quando você equilibra os seus sete chakras com o reiki, você fecha teu corpo. É o que usa nos... Ah, vamos fechar o corpo. Peraí, você mesmo pode equilibrar. Fazer seus chakras equilibrarem. Então, assim, estudo, estudo, estudo. Desde pequenininha. Pobre, você quer saber? Desde pequenininha. Desde o seu dom ali que você falou. Começou tudo, né? Eu tinha cinco anos. A minha avó era cega e incorporava um doutor Benzerra de Menezes. E tinha fila para a vovó Benzerra. Fila! Aqui na Vila Romana, na gente morava. São Paulo. Tinha fila e uma avó cega. Ela ia um por um. Meu pai, depois disso, fazia sessão espírita. Não na minha casa, mas fora. Meu pai também trabalhava com o Benzerra de Menezes. Quando eu fiz cinco anos, acreditem se quiser. Eu levitava. Então, eu subi e meu pai tinha que pegar uma escada para me botar para baixo. Dormindo? Tudo bem. Eu acho que eu ia para algum canto. Mas, enfim, eu levitava. Aí, teve um dia que eu fui para o banheiro. Sabe banheiro como é que é da pessoa mais pobre? Era no fundo do quintal. Era no fundo do quintal o banheiro. E passava rio. Simples assim. Eu entrei no banheiro. Eu berrava tanto, eu berrava tanto, eu berrava tanto, que eu comecei a ver espírito ali. Eu falei. E aí, meu pai falou. O que é que meu pai? Todo mundo achava que era um parado. Porque eu gritava, eu gritava, eu gritava. Não era. Era espírito. Só que era espírito que os zonveteiros, porque estava assim, me assustando. Então, a partir daí, lógico, né? Tomando passe, etc. Fiz federação espírita muitos anos da minha vida. Fiz federação espírita, né? Muitos e muitos anos. Meu pai trabalhava na federação também. Conclusão. Fui indo. Meus dois maridos. Eu tive dois maridos. São ateus? Interessante. Olha, que interessante. Não quer dizer nada. Porque o ateu sendo bom. É. Mas, assim, casei uma vez. Tive dois filhos. Depois casei. E continuava. E trabalhando a mediunidade, e trabalhando em centro espírita, até chegar aqui, né? Então, ai, a Márcia é vidente. Eu sou vidente, clara e vidente. O que é clara e vidente? Eu acho que você é clara e vidente. Clara e vidente não vê nada. Ele se sente. Não é possível que você não sinta. Muito. Não é possível que você não escute, que você não sinta. Não. Só para interromper. Me conta, eu quero saber. Estão indo para o sítio, e tem uma estrada que é muito ruim. E a gente, é perigosa. Eu falei, vai vir um carro lá daquela curva. Você estava comigo. Veio um caminhão. Mentira. Caminhão? Caminhão. Um caminhão. E aí? Não. Eu já fui sabendo que vinha. Que vinha. É o máximo. Umas coisas assim. Todo mundo tem. Eu tenho muito isso. Mas ele tem, porque com ele é muita emoção. Aqui é muito. Você vai sentir presença. Presença do meu pai, então. Nossa senhora, né? Desde aquela música que tocou, lembra? É. Na maternidade, também, então. Ah, eu lembro. Acho que eu lembro. É. Então, assim, são coisas. Hoje, né? Eu trabalho com espiritualidade o tempo inteiro. E vou dizer mais. Eu trabalho na Rádio Mundial há 20 anos. Estou na Rede TV fazendo o programa da Claudete Troiano. Ah, eu estava conversando com a Bel agora, que eu assisti hoje. Ah, é uma graça aquela mulher. Aí, adoro a Claudete. Ela é antiga. Você sabe da Claudete? Vou contar um caso, tá? Eu acho que foi na Band. Quantos anos atrás, meu amigo. Eu vi a Claudete. Ela vinha fazer, viu, meninas? Ela vinha fazer o programa descalça. Assim, só punha na hora que sentava. Eu não tinha tanta amizade com ela, a Claudete. Eu falei. Aí, eu falei pra ela um dia. Eu falei, Claudete, por que você está descalça, pombas? Ela disse assim, porque eu não aguento de dor no meu pé. Eu falei, mas o que você tem no pé? Ela falou, já fui fora do Brasil, já dentro do Brasil. Ela tinha um tipo de uns pregos, assim. Pra ela, essa mulher, desde mocinha, desde os 14 anos. Imagina. Eu falei, Claudete, isso aí é alguma coisa, hein? Será que não é macumba? E eu lá, né? Imagina negra, pega no pé. Ela olhou pra mim assustada, que ela não é dor. E só, tem 20 anos. Fui pra casa. Falei, caramba. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fiz um banho. Não me pergunte o que eu fiz no banho, hein? Eu tenho ervas, eu moro aqui agora, tem muita erva. Fiz um banho e falei, ó, filha, acreditando ou não, faz um banho. Ela fez um banho. Nunca mais. Caiu tudo. Ela conta isso. Eu posso contar isso, porque é ela que conta na televisão. Depois de 20 anos, a mulher tendo... Era um banho. Energético. Eu acredito muito em banho. Mas é óbvio. Isso aí adora. Você adora um banho. O quê? Eu plantei manjericão lá em casa. Manjericão traz alegria. Guiné. Alecrim traz alegria. Guiné tira tudo que é ruim da casa. Porque o que acontece? Eu nunca pensei dessa parte espiritual no sentido, assim, é macumba. É energia ruim. Antes de conhecer o Carlos Alberto. Vou explicar por quê. Tá cheio, viu, filho? Porque ele é uma pessoa pública, uma pessoa que convive com muita gente, né? E ele tá lá e tal, vem pra casa. Tem muita maldade, né? Eu sei que já fizeram, que já tentaram fazer macumba pra gente. E tudo mais. Eu sou uma pessoa que sinto a energia das pessoas. Eu não vejo nem... Que signo é o seu? Virgem. Ela é médica de cura. Exato. É médica, né? Eu sou médica. Então não é à toa que você tá na medicina. Porque você tem o dom da cura. É impressionante. Deus abençoe, menina. E aí? Então, aí eu sempre tô na minha intuição. Intuitivamente eu falei, vou plantar umas ervas lá em casa. E plantei, faço às vezes uns banhos de manjericão, dou nele, jogo. Faz de boldo, sexta-feira na cabeça. Ó, uma dica. O único banho universal que pode ser dado na cabeça é chá de boldo. E por quê? Tu tem um porquê, né? Boldo é o banho de Jesus. É banho de sexta-feira. Cabeça e tudo. Você que tá aí numa depressão, que tá achando que a vida acabou, estudante, OAB, banho na cabeça de boldo, façam. Olha que beleza. Guarda. Você que gosta, eu tenho um pé de boldo. O banho é maravilhoso. Bela, toma nota aí. Banho de boldo. Você tem que tomar banho de boldo, gente. Toma nota aí. Todo mundo tem que tomar o de casa, o de casa também. É, o banho porque é uma coisa de ancestralidade, não é? É isso que é a explicação. E na hora que você faz o banho, não é pra fazer que nem uma tonta. Você tem que macerar e pedir o que você quer pro universo. Deus é só luz. Deus não castiga ninguém. Vou repetir. Deus não castiga. Ele é luz. 24 horas. Cabe a você estar na luz e ir pegando o que ele manda. Ai, Deus é culpa. Deus não é culpa de nada. Deus é luz. Né? E aí? Bom, aí eu continuei. Casei, tive dois filhos. Me separei do primeiro, casei com o segundo. Me separei do segundo. E agora me aposentei. Agora eu sou... Meu namorado é Jesus. O quê? Ai, meu Deus. Esse aqui é meu ibope. O Fábio, eu tenho vergonha. Bom, sou separada do pai deles. Quantos anos? Trinta? Tá. Ele era um boêmio. O Ronaldo era um boêmio. Leonino boêmio. Você imagina. Muito bem. Casou. Eu também casei. Imagina, não tenho nada com o Ronaldo. Bom rapaz. Um bom rapaz. Não é caseiro, mas é um bom rapaz. Quando aparece é bom. Pois é. Quando aparece. O Henrique adora ele, viu? A Carmen, então, os abravanelos, eram loucos pelo Ronaldo. Eram, não são. Muito bem. Lá eu separei, já peguei um mais novo, já separei também. Aí o Ronaldo entrou com que doença? Naturopatia. Neuropatia. Minha filha. Ele teve que arrancar uma perna. Ele tem 71. Ele come só por aqui. Sonda. Xixi, sonda. Adivinha onde ele está? Na sua casa. Óbvio. Que espírita que é você, Carlos. Carlos Alberto. Que espírita que é você. Ele não tinha condição. Ele tem enfermeira. Eu falei, vem. Ele falou, tem certeza? Eu falei, vem, malicuia. Porque, posso falar, eu tenho dois filhos. Você acha que Nora vai ter obrigação de olhar? Eu sou. Eu tenho. Mas o Ronaldão ali sentado. Eu vou ver televisão o dia inteiro. Jogo de tênis que ele gosta. Futebol. E eu estou lá. Pensem vocês que eu estou triste. Porque eu gosto dele. Ele é meu amigo. Ou talvez tenha sido uma coisa que você pediu. É um carma. Lógico que é. Acho que é. Adoro o Ronaldo. Alguma dívida que você tivesse. Com certeza dívida. Mas, assim, o que eu digo. Não adianta dar uma de bonzinho. Tem que fazer. Eu também nem sei se eu sou boazinha. Porque ele também me faz bem. É uma troca o Ronaldo lá. Eu moro sozinha. Agora minha filha é enfermeira para cá. Enfermeira para lá. E a gente está risada o dia inteiro. Isso que é a vida. Eu acho que a vida é amar ao próximo. Próximo. Né? Não é amar lá para falar. Ai, que bonitinho. Vou mandar dinheiro para a Etiópia. Isso não é, viu? É amar sua mãe e seu pai. Amar seu irmão. Mesmo aquele que te roubou, filho. Olha, é verdade. Se não... E você deve ter casos maravilhosos para contar. Nossa senhora. Teve um caso. Eu faço psicofonia. Eu tenho uma giniela. Pelo amor de Deus. Nossa, dá até vontade de ter muita coisa. Eu faço psicofonia. Não, fala tudo. Fala tudo. Eu vou me lembrando. Fábio que sabe tudo. Eu faço psicofonia. Não é psicografia. Psicofonia é o seguinte. 300 pessoas aqui. Cada uma me traz o nome de um defunto. Que não é defunto, né? E põe numa mesa. A mesa está aqui. A galera está ali. Eu nem quero ver. Porque vão pensar que é telepatia. Eu não detesto isso. E aí toca a ave maria. Digo, louco, eu adoro. Isso nos teatros, né? Aí eu vou pegando. Quem quer falar comigo? É simples assim. Pega um papel. É legal. É bem legal. Vou contar depois uma história das baquetas, tá? Tá. Não quer sentar aqui? Traz ele. Senta aqui com a mamãe, filhinho. Senta com a mamãe. Não batei microfone para ele, mas... É porque ele sabe melhor que eu dos caras. É um prazer ter você aqui. Você é uma simpatia. Já nos conhecemos há 20 e tantos anos. Ela é bem jovenzinha. Bom, eu estou no caso do... Mas não se afasta do microfone. Você está falando? Chegou um cara. Ele era deputado federal do Sul. O cara tinha. E eu com todo mundo ali. Ele tinha barba até aqui. Um homem coitado, feio. Assim, maltratado. Ele olhou na minha frente com um revólver e falou... Ou você fala com o meu filho, eu te mato. Que é isso? Eu falei, como? Numa palestra. Numa palestra. Que loucura. Eu falei, mas o telefone vai tocar de lá para cá, moço. O senhor pode ter o dinheiro do mundo. Ele falou, mas eu sou deputado. Meu único filho. Mataram meu filho. Eu falei, o senhor fica quieto. Aí vem lá o segurança e tal. Tadinho. Tô com medo. Ele foi embora. Medo. Só de ouvir. Eu morri de medo. Eu fiquei morrendo de medo. Aí ele foi embora. Coitado. Ele chorava. Desculpa. Eu falei, mas o senhor veio para me matar. Eu, justo eu. Resumindo, ele foi embora. Passado uns seis meses, ele já chegou sem barba e sentou lá no fundo. Sem barba. Incrível que o filho dele veio. Pai, o senhor quer matar o meu primo, mas não foi ele que me matou. É assim. Não é aquele lero-lero. Não, eu não sou de nhenhenha. O moleque falou para mim, avisa meu pai aqui. Não foi meu primo que me matou. Foi fulano de tal que está preso na cadeia. Filha. Filha. Eu falei, agora que ele me mata mesmo. Eu falei, olha. Nem chamei e deixei ele quieto. Ele falou, mas é meu filho mesmo. Porque está preso na cadeia e a pessoa está presa. E eu estava na dúvida se era meu sobrinho que eu ia matar. Eu falei, essa foi uma vez. São coisas assim, tremendas. Aí foi o Natal, né, Fábio? Tinha o Natal. Imagina eu, que eu já não estava tão na mídia, faz mais de 25. É muito frio. Vocês. E eu estava na rádio e falava, manda a carta, imagina. Manda a carta, que eu vou tentar falar com o teu pai, tua avó. E chegava esse coitado. Chegava a carta. Chegavam cartas e até alguns e-mails. E aí, em uma determinada situação, eu imprimia. Colocava tudo no chão, assim, da sala. Ela. Fala aqui, ó. É. Minha mãe pegava. Não é escolhido por ela, né? É quem quer se comunicar. O plano astral. Depende. Não depende. O telefone toca de lá pra cá. O Chico Xavier falava isso pra mim. É. E pro meu pai também. Meu pai trabalhava lá. A campainha toca de lá pra cá. Em um determinado momento, ela pegou um papel que só tinha o nome da pessoa, data de nascimento, data de falecimento e do que faleceu. Tinha nove anos, acho. Não. Exatamente a idade eu não sabia, mas... Tá. Uma mãe que perdeu um filho, que não tem o que falar, né? Perder um filho sem explicação. E aí, minha mãe falou, me dá aqui que ele quer se comunicar. E começou a escrever. Eu tava sentada no chão. Escrever o que ele queria passar através do recado e... Enfim, feito isso, eu vou lá, tirei uma xerox só pra guardar como cópia, embrulhei a cartinha e mandei via correio pra pessoa, pra mãe. E essa mãe recebeu uma mensagem... Na véspera de Natal. Acho que dia 22, 23 de dezembro, dois dias antes do Natal. Não conhecia a pessoa, nem conhecia a pessoa. Não, nunca, não teve nenhum contato, inicialmente. E aí, era uma mãe que tinha perdido um filho num acidente de... Escola. A escola, o ônibus caiu numa ribenceira e morreram os alunos. Deixa eu falar o que ela falou, o que ele falou. A carta só dizia isso, presta atenção. Mãe, vai fazer a viagem que você ia fazer comigo. Ponto. Eu toquei. Mãe, mãe. É, vai fazer a viagem. Primeira coisa. Segunda coisa, mãe, pode dar tudo que é meu, mas guarde as baquetas. Eu nem sabia o que é baqueta. Eu falei, é baqueta? E aí? E peraí, mais uma coisa. Mãe, continue a escrever o livro que você parou na oitava página. Tchau. Tchau. E até logo, velho. Aí esse livro, ela terminou o livro e adivinha o nome que ela deu. A baqueta. O livro tava na oitava página. É, ela é de Manaus. De Manaus, nunca vi... É, tem livro, ela escreveu o livro. Gente, tô arrepiada. Não, mas não é... Gente, mas funciona, mas todo mundo... Não é a Márcia. Eu não tenho nenhuma vaidade disso. Eu acho que quanto mais... É que eu tenho... Minha pineal é muito desenvolvida. Você acredita nisso também? Da pineal, de tudo isso? Eu quero que vocês procurem. Vocês aí que estão assistindo, vocês também, dá pra ele ver. O ponto de Deus. Você viu sobre isso? Eu já li. A neurociência comprovou que enquanto você ora, entra em expansão. Não é o máximo? Mas você sabe que sua pineal é maior porque você fez exame de imagem? Não, não fiz exame clínico, mas eu capto tudo. Entendi. Uma curiosidade, desculpe. O que é esse fio de prata? O fio de prata é um cordão, porque é assim. Quando a gente dorme, a gente sai pelo plexo solar, que é o umbigo. Você sai. E você vai fazer viagem astral. Quando você volta de uma... Quem é de casa e vocês dois? Quando você faz uma viagem astral, que você vai acordar, você faz assim. Você quer falar e não consegue. Fica duro. Já te aconteceu isso? Isso chama catalepsia. Você tá viajando, de repente a tua alma volta pro corpo. Você se assusta. É o cordão prata que te prende. Por isso que você fica vivo. Ninguém corta esse cordão, só Deus. Porque aconteceu comigo nos Estados Unidos uma coisa impressionante, né? Eu já tinha ido já umas 500 vezes, a Disney não aguentava mais ser aquilo. E ela foi pela primeira vez com os filhos e os meus filhos. E eu disse, olha, faz uma coisa. Eu já tô cansado. Deixa eu ficar aqui no hotel. Vai com Deus. Com vocês, começou a me dar uma dor nas pernas. Insuportável. A viagem astral. Insuportável. E eu não queria dizer... Assim que eles saíram, eu comecei a sentir aquela dor. Eu fui andando uns 200 metros, porque eu tava na entrada, que dava pro hotel. Tem um lago. É sério, conhece a Disney? No Paramount. Tá. Paramount. Eu entrei no barco, não conseguia respirar. Uma dor. Fui me arrastando até o quarto. E deitei, liguei pro amigo meu, que é espírita, pedi pra ele fazer uma oração pra mim. Liguei pro... Um que é... Pastor. Que é pastor. Tá perfeito. Católico, pastor. Lógico. De repente eu fui ao banheiro. Veja assim. Um estouro. Os vidros. E eu caí pra trás. Caí pra trás. Aí eu me vejo numa cidade silenciosa, totalmente silenciosa, as pessoas passando... Sem som. Sem som. Como se eu estivesse vendo uma televisão. Sem som. Eu falei, porra, eu morri. Sim. Sim. Eu morri, porque eu sei que a gente quando morre... Sai. Estranha, vê e tal. Eu já tô até preparado pra essas coisas. Tanta gente me chama. Aí eu voltei. a mim. Nossa, cara. E falei, será que eu... Que eu fui. Que eu morri? Como tinha um espelho, eu falei, eu vou me levantar. Se eu aparecer do espelho, eu tô vivo. O medo que eu me levantei, você não fazia. Eu adoro pra me levantar. Bom, acreditem ou não. Eu creio. Meia hora depois, eu não tinha mais nada, nada, nada. Saímos pra jantar, fomos passear de noite. Porque ele fez viagem astral. Ele já estava fora do corpo. E a perna não tava indo. Não, e a cabeça não deu nada. Eu caí por descosta. Viagem astral, entendeu? E então, chama catalepsia. A gente fica dura, a gente volta, não volta. E fica metade e metade. É isso mesmo. Você tava no meio de uma catalepsia. Que coisa louca. Tanto que ele viajou. Ele poderia ter morrido. Sim, mas não era hora dele. Mas acontece. Com certeza, lá na quinta dimensão, no André Luiz Nosso Lar, que você deve conhecer, ou no Santo Agostinho, que é o quarto plano, não tem som. Não existe som. É tudo quieto. E essa conversa com... Telepatia. Telepatia. Não tem essa conversa. Essa gritaria, esse ar-condicionado. Nada. É um som, não é um silêncio fora do normal. Não, total. Silêncio é absoluto. Quando a gente sonha com pessoas desencarnadas, a gente não conversa. A gente fica só olhando pra pessoa e já sabendo o que tá falando. O máximo que você vai... É. E eu fiquei com raiva, porque tinha um médico amigo da minha filha, que disse, não, que minha filha ficou desesperada. É, ele não sabe o que a gente tem, né? Não, isso aí foi... Isso aí foi um mal súbito. Não, ele delirou. É, não, ele falou que você teve uma lipotímia. É, como se fosse um mal súbito, assim. É, mas é ignorância, no bom sentido, do médico. Espiritual, né? Vai dar esse nome. É, um médico que não é o pedido. É um bom médico, mas assim, né? Coitado, ele não entende, né? É, não entende da parte espiritual, talvez, né? Mas tem coisas impressionantes, né? Tem coisas impressionantes. Tem coisas assim... E essa história da baqueta, a mulher fez no livro que ela tava escrevendo. Eu até hoje não conheço essa mulher. Mas eu faço questão de um dia ir em Manaus e conhecê-la. São várias. Gente, para. É muita coisa, né? Se perguntarem para mim se a vida continua, não tem como eu falar que não. Como que eu vou falar que não? Então, não é para ter medo da morte. Viu, galera? Não é para ter medo da morte. A morte é assim, ó. Você morre mais ou menos assim. Você se vomita. Aí vem alguém te buscar. Você pode ser até um bandido. Algum ter passado o teu, vem te buscar. Vamos, Márcia. Minha avó vai vir. Ele me falou, vamos, vai fazer o quê? Vem. Vai fazer o quê? Pelo menos eu vou descansar um pouco, vó. Você nunca teve medo de morrer, então? Não. Nunca, nunca. Eu? É. Eu já tô morta. Eu tô viva aqui, eu tô morta no canto que eu tava. A vida continua. Você é uma essência divina. Todo mundo aqui, seja crente, o que for. É essência divina. E quanto menos eu precisar da carne pra ser feliz, mais evoluída eu vou. Agora eu vou te contar de um caso. Bom, esse faz pouco tempo. Um ano, né, Nise? Qual? Da cama? É. Mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano. Como eu disse, eu moro praticamente sozinha. O Ronaldo tem a suíte dele. Eu fui pro meu quarto e eu falei, que cheiro de chulé. Mas era um requeijão. Não, gordo-gonzola. Fábio. Eu falei, será que eu tive a coragem de comer alguma coisa na cama e a mulher não lavou? Aquilo seguia. Eu falei, era dez horas da noite. Antes, nove. Eu falei, gente, tá podre. Eu falei, será que algum, né, olhava, não via espírito nenhum. Eu falei, bom, levantei e fui no banheiro. Eu falei, ah, não tô vendo ninguém, tá tudo certo. Mas o cheiro continuava. Eu falei, ah, não, isso aí tem coisa errada. Minha filha, eu levantei e fui olhar embaixo da cama. Pra quê? Um senhor, de brigadinho, assim, ó. O filho da mãe tava de olho fechado. Quando eu olhei, ele abriu. Cheio de verme. Ele tava em decomposição. É, ué. É um coitado que veio comigo numa palestra. O cara tá em casa. E fedia, hein. Eu falei, você sai daqui já. Eu botei ele pra correr. Ataquei espirinho de alecrim, viu? Espirinho de alecrim. Manda pra ela. A tua filha. E capim de limão que ela... Isso aqui. Ô, eu tenho esperança de inveja de capim de limão. Fala que ele vai te amar. Ah, eu quero, eu quero. Você vai amar. Eu botei ele. Minha querida, foi terrível. Mas eu fiquei do cedia, hein. É. Então, assim, acontece. Mas eles te respeitam, assim? Vai embora, vai embora, acabou? Não. Eu tô com a Bíblia aberta. Eu tô com a Bíblia aberta no Salmo 66. Abre a Bíblia no Salmo 66 e decreta ele na tua casa. Canto da casa. Eu tenho... Ó, na minha mesa... Tá fechada a Bíblia? Tá aberta. É Salmo 66. É Salmo 91. Salmo 33 é uma maravilha. Salmo 33 eu conheço. Ai, cadê o livro do Salmo que eu ia trazer pra Bíblia no Bel? Eu tenho o livro do Salmo. Ah, eu não sei. Vocês vão amar. Você vê como eu faço business? Eu até esqueci. Essa semana eu não cheguei a contar nada pra você. Aconteceu uma coisa gozada. Vocês vão levar pro lado o moleque safado. Mas eu sou muito fã do Fábio Júnior. Gosto muito dele. Eu amo. Estonhante ontem. Foi o vestido do meu aniversário. Mentira. Porque eu tava fazendo um show com ele. E ele tinha um perfume diferente. Era da alma, né? Um cheiro gostoso. Que não era perfume. Era de dentro pra fora, né? Uma coisa gostosa. E a gente ria. Falava o negócio dos ETs e tal. Ah, tô cansada. Quando eu acordei, juro por tudo. Eu juro. Juro. O que eu acredito. Eu senti o cheiro. Ah, do perfume. Que maravilha. Eu não te falei isso pra você não ficar impressionado. O que que tem? É transporte. Não, eu não fico impressionada. Você sabe que eu... Mas isso o que é? Você esteve com ele e ele tava exalando o perfume. E você sentiu porque o perfume tava ali. Então o Fábio devia estar conectado com a tua alma. E ele exalando esse perfume. Eu adoro o Fábio. Eu fiz um job. Chama job? É job. Um job? É job? É um trabalho. Um trabalho. Eu fiz um foi a madrugada inteira. Você acredita? Eu me vesti de noiva. Eu era a noiva dele. A gente ria, hein? Como assim? Tá na internet. Depois procura. Márcia Fernandes e Fábio Júnior. Pra que que nós fizemos? Pra um filme? É um filme. Ele é muito gente boa. Ele gosta muito de mim. Eu gosto muito dele. Ele e o Roberto Carlos. O Roberto Carlos ainda não tive a chance de ficar amiga. Mas esse menino eu tive. Então assim. É lógico. Você fez um transporte. Você esteve com ele. Ele é muito rezador. Com certeza ele tava naquelas... Num momento maravilhoso. Mas a gente não tem intimidade pra isso. Mas não tem. Quem falou? Fora do... Do jeito que você gosta dele, ele deve gostar de você. Não é verdade? Certamente. A alma. As almas são amigas. Gente. Eu não tô aqui à toa. As almas são amigas. Então assim. Se ele gosta de mim, eu gosto dele. É porque a gente tem uma coisa. E você também. O teu olho bom, né? Tem uma coisa de... Compatibilidade de alma. Esquece o corpo. Vibração. A gente depois de mais velho, a gente vibra melhor. A gente já não vibra com tanto ódio. A gente já não tem raiva. Eu não tenho mais raiva. Não. Eu era raivosa. Vai evoluindo, né, Márcia? Aprendendo, né? É, pelo menos. Pelo amor de Deus, né? E o reiki também, que ela falou, ajudou muito. É, o reiki amou de fazer sério. Isso é muito bom. Gente, tá chovendo de pergunta aqui? Se a gente for parar pra... Vamos, vamos. A gente não vai conversar. Vai, então vai. Pode falar muito tempo. Você falou da data de nascimento, mandaram aqui. Rafael Chaves pediu pra Márcia responder, por favor. Rafael Chaves Machado. Rafael com PH. 20 do 7 de 90. Quer saber quando que ele vai ter um amor de verdade? Primeiro que ele é filho de uma santa que eu adoro. Rafael, você é filho da Nossa Senhora Aparecida. Gosto dela. Irá bem a Nossa Senhora Aparecida. Amor pra valer, sua janela cósmica tá fechada. O rapaz tá aqui não, né? Não, não. Tua janela cósmica pro amor tá fechada, mas ela abre. Demora um ano e meio. Tá bom. Daqui um ano e meio, sua janela se abre e chega a pessoa. Próximo. Enquanto isso, aproveite a vida. É? Ai! Certo? Tem aqui, ó. A Jaqueline Guimarães. Jaqueline com K. Ela quer saber se ela continua no relacionamento ou desiste. Mas ela tem o nome dele? Ela contou? Ah, tem, tem, tem. Pera, pera. Tem. Qual a data da Jaqueline? 8 do 7 de 93. Nossa, outra. Seria? E a do menino? Tiago da Silva Lima. Corajosa ela, né? Não é? A vida inteira tá ouvindo, meu filho. O mundo inteiro. 18 do 10 de 92. Qual a pergunta mesmo que ela fez? Ela quer saber se continua ou não com ele. Não. Não. Mas não perguntou, velho? Pela numerologia, pela espiritualidade. Não! Ele não tá no teu futuro, linda? Calma. É melhor solta o rapaz. Ele não é no caminho dela. Não. Mas ela vai casar, viu, menina? Caso tem dois filhos, mas não é nada com esse rapaz. Tá perdendo tempo. Vixe, nossa. Ela tem pergunta que eu ouvi, né? Mas que loucura. Tá certo, é verdade? Me diga uma coisa, uma curiosidade. A gente se dá muito bem, né? Eu sinto, não é por ela estar presente, não. E nós somos já de outras vidas. Sim. E ela veio numa hora que eu mais precisava de ter uma companheira. Que máximo. Isso pode ter sido? Pode. Qual a sua data? 15 de 9 de 77. Totalmente mediúnica. Ela é muito. Você tem cachorro? Tenho. Você tem que ter, pra te limpar. Escuta o que eu tô te falando. Qual que é a sua graça? Olha, a graça é antiga, hein? Renata. Vai. É nome de batismo ou nome de cachorro? Batismo. Pinheiro Domingues. O Carlos, qual que é a data? 13, 12, 12, de 86. Sim, é a terceira vez juntos, né? Não é nem a segunda. Terceira? Uma foi irmã, a outra mulher e agora mulher. Irmandade. Já foi. É? Você sente isso? Eu sinto. Você também. Lógico, minha filha. Porque não é possível. Três vidas. Você sabe? Vamos por 100 anos cada vida? Tipo, 80 aqui, mais uns 20 ou 30 na astral pra voltar. Então, no mínimo, vocês têm 300, 400 anos de conhecimento. É uma alma muito amiga sua. O que eu falo pra você? Ela é mais do que... Ela não gosta que eu diga isso. Eu não gosto que ele fale assim, você é minha amiga. Eu não sou sua amiguinha, sou sua mulher. Eu sou uma pessoa que... Não, mas é minha amiga. Mas ele é uma amiga que ele sente do coração. Porque não é normal, Marcia. Não é, Marcia, não é. Eu tenho 81 anos, ela tinha 39. Ela gostar de um velho de 81 anos. Não, não fala velho assim. Não, um idoso de 81. A gente sabe que a gente é idoso pra caramba, né? É, mas não é velho, não é velho agora. Mas ele tá homem, olha o homem aí, ó. Porque ele, eu vou falar, tem uma particularidade, assim. Ele, quando ele dorme, quando ele tá na cama, não é fazendo nada, não. É deitado mesmo. Só pra falar. Ele não parece a idade que tem. Mas a gente parece... Ô, gente... Marcia, mas ele muda. O rosto dele... Transfigura, né? Transfigura. Eu falo isso pra ele toda vez. Falei, Carlos Roberto, você deitado é um... Às vezes você deita com um menininho, né, safadinha? É a alma dele. Ó, mãe, para de assistir isso. Cadê a mãe? Não, ela tá assistindo lá em casa. Você tomou mais vergonha dos seus filhos. Não, eu já entendi. Normal. Marcia, impressionante. O rosto dele parece que não tem ruga. Mas não tem... Viu como ela me ama? Filho, mas não tem mesmo. É uma coisa... O nosso perispírito não tem essa ruga que eu tenho, não. Essa barrigona velha. Não. A gente tem um corpo melhorzinho. Mas não. É uma essência, né? É uma essência. Depois é isso. No universo. Entendeu? Eu tinha razão. É, que legal. Pode perguntar à vontade. Ó, Débora Silva Oliveira, 17 do 6 de 98. Você viu que galera jovem? É mesmo. Como faço pro caloteiro me pagar tudo que deve? Contrata de vontade, filha. Não, mas peraí. Peraí, filtro, filtro. Tadinha. Não. Quando a gente tem dívida... Contrata um advogado. Mas quando a gente tem... Quem tá endividado aí, pra pagar fácil, ou receber, Salmo 41, três vezes ao dia em voz alta. Salmo é pra recitar. Jesus cantava o Salmo. Então nós vamos recitar. Toma nota. Salmo 41, paguei pra pagar todo mundo. Toma nota. Eu tenho uma pergunta. Quando você sabe que tem uma pessoa que faz oração invertida pra você, eu não sei nem o que é oração invertida, mas eu fiquei sabendo, através de outras pessoas, isso aí. Que horror. É. Oração invertida. Acho que é pro mal, né? Claro. Qual é o melhor Salmo? Não existe oração invertida. Existe satânica, né? Satânica, né? Então, o que seja, né? Existe. Normal. Como existe um lado, existe o outro. O Salmo específico. Aí você tem que fazer. Se você sentir isso, 30 dias de jejum, minha filha, espiritual. Então, querida, querida, vou fazer 30 dias de jejum. Tô falando aqui na câmera. Sexo. Ah, paciência, filha. Álcool. Carne vermelha. Você começa, nesses 30 dias, você sobe o seu padrão vibratório. Nós vibramos por hertz. Jesus vibrava pra mais de mil hertz. Buda chegou a 700 hertz. Uma pessoa em depressão vibra a 50 hertz. Nossa. Uma pessoa maldosa, invejosa, vibra aqui. Esse negócio aqui, vibra aqui embaixo. Então, vamos vibrar alto. Vamos vibrar alto. Todo mundo hoje, entra no Google. Som pra dormir. 432 hertz. Tem o 472 e o 472. Vocês põem já? Põe no ouvido, olha lá, as meninas. Você vai, é passarinho, periquito. Aí você vai ficando bem. Essa carne sofrida, sabe? Você vai, e você começa a vibrar alto. E essa maga negra não te pega. Ah, certinho. Entendeu? Entendi. Então, próximo. Foi a minha pergunta. É o, deixa eu ver aqui. Rosemary, com Y no final. Rafael da Conceição. 3 do 5 de 1990. Sou taurina como a Márcia. Quero saber da minha vida financeira. Tá ruim esse ano, tá? Nossa, fiquei até com falta de ar. Rosemary, você tem, filho? Você não tá bem, né? Vai fazer o Salmo 18, olha, fiquei com falta de ar depois dela. Fiz um transporte aí. Você não tá bem espiritualmente ou fisicamente, enfim. Só vai melhorar a partir de dezembro. Tá bom. Faz esse jejum. Você quer vender? Deixa eu dar uma dica. Você quer vender uma casa. Você quer vender... Aí você fala, eu tenho um negócio que não tá rendendo. Na padaria não tem ninguém. Sei lá. Do dia 1 ao dia 7 de todos os meses, você vai fazer esse jejum que eu dei. O mundo melhora muito com o jejum. Então, essa menina precisa de jejum, que inclusive tá com encosto, hein, Torina? Tenha santa paciência. Olha aí, tá vendo? Pergunta, amor. Não, agora eu tô meio... Galera, tá perguntando aí? Aproveita. Uma pergunta da galera. Márcia, você falou que vê muitos desencarnados, né? Por exemplo, você tá num ambiente, você tá olhando, de repente você vê ali uma pessoa sentada do lado da outra, é assim? Atrás daquele menininho ali tinha um, já tirei. É? No meio ali. Ele? É. Um cabeludo? É. E aquele menino de azul jeans também... Você que me recebeu na porta? Ele é o dono daqui, né? Ele é o quê? O dono tá aqui. Então, inveja, fora isso, muita... E tinha um defunto bem chato. Também tirei. Eu dei um safanão. E esses defuntos, ele, por exemplo, você vai num lugar, vai num hospital... Vixe que maria! É, eu que o diga também, você gosta de hospital. É, já tive bastante, assim, impressões... Por onde que nós somos sugados? Todo mundo fabrica uma coisa, um elemento chamado ectoplasma, ok? É. O ectoplasma de pessoas bem mediúnicas como eu, ou virginiano, capricorniano, tem alguém aí? E libriano é parecendo... Sabe como é que o ectoplasma é fininho, né? O de vocês é grosso igual um requeijão. Guarda isso. Guardou? Guarda isso. E ele vaza. Aquilo vaza. Muito bem. Hoje, no mundo, sempre foi assim. A cada dez pessoas que morrem, que desencarnam, oito não querem ir embora. Você vai? Você vai? Você morrer, você vai? Eu vou. Embora? Na hora. Então, de dez, oito não querem. Gente boa que nem nós aqui. Eu vou ficar andando gelada. Tô morta. E quase cega. Tá? Mas eu quero a minha família. Só que eu tenho que comer. Ectoplasma. Eu vou em quem? Virgem, capricórnio e nos mediúnicos. Por isso que chama de encosto. Os coitadinhos nem sabem que você existe. E vai sugando. É o que eu falo. Ele fala de mim, disso aí. Olha o que vai dar, tá? Você aí. Insônia. Acorda cansada. Vai guardando. Pé gelado. Dói o corpo. Dores nas costas. Arrepio. Arrepio. Do nada. Tem, às vezes, queda de cabelo que é demais. Você tá sendo sugada. Fecha o umbigo, caramba. Taquicardia, arrepio. Existe pomada pra fechar o umbigo, tá? É uma pomada homeopata. Já existe pra você equilibrar essa região. Você equilibra os chakras. Você vai no hospital, fecha o umbigo. Imagina os psiquiatras que atendem um monte de gente doida. Ele também já é doido, porque ele mexe com a cabeça. O que tem de defunto ali? A pessoa vai trazendo um monte. Taca o pé. Fala. Não, é porque eu penso assim. O defunto, o desencarnado, quer ajuda. Ele quer comer. Ele quer comer. O que ele quer comer? É uma energia. Que chama o que? Ectoplasma. Você acorda assim, ó. Sugado. Parece que você levou uma surra. Tem dia que a pessoa acorda e parece que levou uma surra, né, moço? É que é jovem, nem percebe. É, não pensa muito nessas coisas. Porque eu tenho muita fé. Eu acredito muito nas minhas verdades. É, você confia, né? Não consegue ainda, né? Por exemplo, eu tenho certeza que pode fazer o que quiser que não vai pegar em mim. Não, não é isso. Ele tem escudo, né? Ele não pode fazer trabalho, que eu não tô nem aí. A minha fé é inabalável. É inabalável. Mas a gente tá na Terra. Eu acredito assim. Então, vamos usar do que a gente tem aqui na Terra pra se proteger e pra poder se blindar. Eu acredito assim. O salmo 66, no caso. Salmo 66, banhos. O 432 hertz. Gente, na hora que você tá aqui, ó. Eu escuto isso. Na hora que você tá aqui, ó. O padrão vibratório alto. Aqui embaixo alguém te pega? Não pega! Aí quando você fala isso de que você tem fé, não é isso. Eu tenho a minha fé, só que você não vê o que eu vejo. Você não vê o que eu vejo em determinadas situações. Só que depois você sente. Porque ele incorpora. Aham. Né? Incorpora. Ele incorpora. Tá. Então ele sente. Eu tenho meu ídolo. Eu prefiro ficar ali nas minhas orações. Adoro. Mãe Maria Cambuí, meu Deus. Pai Joaquim de Angola. É tão lindo o afro, gente. É que a turma não entende e fala mal, sabe? É, tem um preconceito, né? Tem que estudar, gente. Tem que estudar. E eu fico nas minhas orações. Fico nos salmos, nos meus banhos. Na energia sempre ali em cima. Ah, mas você é muito médium. É, então. Eu sofro com isso, né? É chumbi? É. Pra você ter uma ideia, quando eu atendia mais em pronto-socorro... Ave Maria. A pessoa nem terminava o que ela tinha pra falar. Eu já sabia o que eu já coloquei. É porque, assim, é difícil eu falar isso como médica. Porque existe toda uma comissão científica, né? É difícil eu falar sobre isso. Porque hoje a gente sabe que a medicina e a espiritualidade andam juntas. Sim. Mas eu não posso aqui só falar da parte espiritual. Mas, assim, quando eu atendia bastante pronto-socorro, eu já tinha aquela intuição do que era pro paciente. Ele nem terminava de falar. Então, eu sempre fui muito ajudada em pronto-socorro. Eu nunca perdi um paciente na minha mão. Eu nunca errei. Amém. Eu nunca errei. É seu dom isso. É. Então, assim, eu passava 72 horas no pronto-socorro e não cansava. Amém. Saía super aliviada. Eu gosto, né? E eu acho que também por isso que... Mas tá aqui pra isso mesmo. Então, eu tenho essa parte... Tá aqui pra isso. A alma dela é velha. A minha? Sério, Marcia? Marcia, vem aí. Ah, você já viu, né? Mas pode perguntar. A alma velha, filha. A alma velha. A minha alma é velha. Meu irmão faleceu há dois anos. Com 27 anos. Você tem os dados dele? Tem. Vamos tentar, né? Vamos ver. Não, não. Posso assim ter alguma coisa, assim? Porque como você falou, uma velha, já me disseram uma coisa. Eduardo Pinheiro Domingues... Domingues, peraí, que eu não posso perder um nome. Domingues, com S. Pinheiro. Pinheiro. Ele nasceu quando? 28 do 8 de 92. Desencarnou? Desencarnou dia 20 do 7 de 2020. A causa. A causa morte? A causa morte súbita. Coração. Morreu domingo. Coração? Morreu domingo. Meu Deus. Tá, vamos esperar um pouquinho pra gente... Tentar ver onde ele tá. Só pra... Mal ele não tá. Mas deixa daqui a pouquinho eu vou saber onde ele tá. Eu não vou inventar. Deixa eu ouvir, tá? Mal ele não tá. É que você falou de alma velha. Eu lembrei de uma coisa. Por isso que eu te perguntei. Ele é mais velho igualzinho a você. Mesma coisa. Né? 28 do 8. Mesma alma velha. Ele era médico também. É. Toda alma velha. Vocês vieram pra ajudar a gente também no invisível. Você não faz ideia o que tem de médico. Bom, no Einstein e no Sírio-Libanês tem sala pra aplicar reiki. Ah, eu sei. Não é o máximo? É o máximo. O SUS vai tendo aula pra aplicar reiki. Integrativa. Exato. Terapias integrativas. Terapias integrativas. Eu já sei onde ele tá, tá? Tá. É uma evolução pra medicina, né? Terapias integrativas. Sim. Evolução. Ainda mais no SUS, né? Tá num lugar chamado Escola de Santo Agostinho. Com a família materna de vocês. Então, avó, bisavó que veio. Ele tá na quarta dimensão. Lá ele ainda toma líquido. E ele visita vocês. Visita... Eu te expliquei. Holografia, né? Tá perfeito. Não tem nada, o rapaz. Ele visita vocês toda terça-feira. Portanto, sorria, manda recado. Se ele já tá na quarta dimensão. Nós estamos na terceira. Ah, eu preciso falar do negócio. Nós estamos na terceira? Ele tá na quarta. Nós estamos na terceira dimensão. Terceira dimensão. Expiação e prova. Você sabe disso. Ele já não é... Ele tá num lugar chamado Regeneração. E já já tá na quinta. Ele não voltou. O planeta Terra, como astróloga, tá? Até dia 21 de dezembro do ano passado, a gente vivia numa... Em 2160 anos de escuridão. Entramos dia 21 de dezembro na era de aquário, que é luz. Tá bom? Luz. Isso, astrologia. A Terra, que rodava na terceira dimensão, tá rodando na quinta. Presta atenção. A Terra... Por que você tá vendo tanta morte? Tá rodando na quinta. O pessoal, que continuar rodando na terceira, vai infartar e vai embora. E vai ter, assim, morte coletiva. Que são as pessoas... Porque, assim, você vê uma criança desencarnar, você fala, Deus não existe. Mas aquela criança é uma alma. Não se sabe a história dela. Tá. Se você não conseguir rodar na quinta, você vai ser expelida. Tá, gente? E como é que faz pra entrar na quinta? Amar, 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 respeitar e ter misericórdia. Só. Ter misericórdia. Então, a gente tem que amar uns aos outros. Respeitar. Essa galera nova respeita. Respeitar e... Compaixão. Às vezes, a gente tá correndo. Chega uma... Pra mim, então, chega uma pessoa e fala, Márcia, isso aqui. Eu falo, meu Deus, eu tô atrasada. Mas eu paro. Então, vocês têm que ter compaixão. Senão, vocês vão ter que ir embora pra um outro plano, tá? E voltar pra um lugar de terceira dimensão. Simples assim. Se a Terra tá na quinta, eu não tô. E você vai embora. Interessante. Faz sentido, claro. Isso é astrologia, tá? Isso é astrologia. E aí, a gente tá na terceira dimensão. Ainda. Ainda. Expiação e provas. E vai se passando pras outras dimensões. Mas a gente vai tomando consciência. O teu irmão que tá... Onde tá o teu irmão, que é a Escola de Santo Costinho? Só bebe líquido. E olha, tipo água. Ainda bebe. Já, já, ele já não bebe. E é raro efeito. Lá, como a gente viu naquele filme, André Luiz Nosso Largo, não tem briga. É aquele líquido que eles tomam quando estão deitados. É, exatamente. Não tem encrenca. Porque você fica fora de moda. Se você for fazer com essa confusão que nós fazemos aqui na quarta, você vai pra terceira. E se você for pior, você vai pra segunda e vai pra primeira. Até voltar como uma pedra, um vegetal. Isso a gente não quer. Chama involução. Tem gente. Aí pergunto, Márcia, mas você não tem coração? Como que eu não tenho? Por quê? Se Deus existe, gente, e tanta fé que a gente tem nele, por que aquele menino tá comendo rato na Etiópia e eu tô fazendo regime? Não tem as crianças comendo rato? É verdade. Aquela criança que tá comendo rato foi alguma coisa muito importante na Terra que ia comandar, tipo político, né? E fez o quê? Abusou de todos. Vai ter que aprender a ser humilde. O que que eu vou fazer isso aí? É a lei de Deus, não é a minha. Tá? Então, sem compaixão, nós não vamos pra lugar nenhum a partir de agora. É isso. Eu tava vendo hoje no YouTube, um professor que é espírita, ele falou... E ele tava falando uma pergunta sobre marido e mulher que traem. Jura? A gente vai acertar lá do outro lado, né? Pois é. Isso é verdade mesmo? Porque assim, né? Vamos imaginar. Eu fui traída demais pelo Ronaldo, por exemplo. Desculpa aí. O Ronaldo era boêmio, era a maior corno que tem. Eu fui, né? Mas, olha onde ele tá, na minha casa. Então, eu perdoei o Ronaldo porque eu amo o ser humano Ronaldo. Agora, se eu não perdoasse, eu ia virar o quê? Uma obsessora viva dele. Aquele vagabundo, aquele ser... Acabar com a vida dele. E depois da morte, então, eu ia atrapalhar mais ainda. Então, assim, é melhor acertar as contas aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, resumindo, você... Não traia. Não. Ótimo. Se você perdoar, se tiver um perdão no meio de tudo isso... É maravilhoso. Até a pessoa que traiu, Ela também, ela recebe, vamos dizer assim... Ela vai evoluir, vai ser absorvida. Não sei se ela vai evoluir, mas ela não vai receber energia negativa minha. Energia negativa e com isso... Olha, praga é pior que uma comba, viu? Usa... Cuidado com a tua língua, hein? Meu filho é vagabundo e só dorme e acorda meio dia. É assim que eu escuto. Você escuta também? Sua mãe é? Ah, tá. Então, mas assim... Meu filho é um preguiçoso. Não vai ser nada na vida. Isso é praga. Olha aí. Isso é importante falar. Isso é importante falar. Praga verbal. Total. Você vai acabar com a pessoa. Então, engole a língua, fica quieta, conta até 10, reza. Praga é pior que uma comba, viu? Perfeito, perfeito. Tem perguntinha, amor? Tem pergunta, filho? Não. Não? Não. Nenhum. Ele já é espiritualizado. Tem muita coisa aqui. Ele que me ensina. Nada. É que eu nasci dentro do espiritismo Kardec. Então, eu tive provas porque eu não faço ninguém acreditar nas coisas que eu acredito. Nem eu, viu? Eu acredito porque eu passei coisas impressionantes. Porque você viu. Impressionantes. Impressionantes. E com meu pai, então, é uma coisa exagerada. Teu pai era kardecista? O pai foi um grande médico. Ai, que lindo! Ele recebia uns espíritos altíssimos, de alta luz. Porque quanto mais... É! Que lindo! Ele era maravilhoso. E a gente conversa muito. É coisa de louco que eu vou falar. Mas é essa. Eu acho que... Não, eu não acho nada. Às vezes eu estou com um problema. Tá. Probleminha. A cabeça está podre. É, sei. Eu vou para frente do espelho e começo a conversar para mim, mas eu sei que não sou eu que estou falando. Sei. É ele que está falando. Certeza. Certeza. Quando eu fui para... Conta, né? Para todo mundo. É, quando eu fui... Isso é importante. Eu estava em casa sozinho com o meu filho. Ela estava internada já. E... Na Covid. Da Covid. Ele disse, bom, eu vou morrer. Ele foi internado? Ele... Fiquei desde internada. Tá. E eu estava com o meu filho, que ia me levar para o hospital. Você falou, dessa vez eu vou. Eu falei, eu vou morrer. Então, eu fiz aquele negócio, né? Eu fui no meu escritório. Fiquei vendo os troféus que eu ganhei. O meu computador. Um urso que eu tenho. E disse, chegou a minha vez. Quando eu viro, tem o retrato do meu pai em frente. Você vai ficar bom. Você não vai ter nada, cara. Fica sossegado. Com certeza. Eu cheguei no hospital. Ela não me viu porque ela já estava internada. Como se eu fosse jogar. Ver o São Paulo perder de alguém aí. Maravilha, né? Porque o São Paulo não ganha, mas só perde, né? E eu cheguei com uma força... Que massa. Descomunal. Você vai clicar. Eu fazia exercício do quarto. Porque eu não tinha nada. Eu falei, pô, eu adoro fazer ginástica. Adoro exercício. Eu ficava fazendo lá meus agachamentos e tal. Que massa. Fazia... Para não ficar... Uma vez, uma enfermeira... Então, eu estava no chão. Ela morreu. Eu estava... Eu estava... Morreu. Ele tinha medo que a gente caia. Lógico. Eu estava agachado. Que delícia. Que delícia. Eu tenho fé. É, você crê. Eu tenho fé. Porque, pode ver, a maioria aqui, se a gente for um dia... Se eles pararem para pensar, eles já estiveram conversando com algum ente. Ou já ouviram. Ou já ouviram a voz dele. Dele com letras maiúsculas de Deus. Mas é que a correria ou o medo, a pessoa deixa passar. Eu acho que é assim. Eu acho assim. Só tem um que me leva dessa vida. É Deus. É o que me trouxe. Você concorda? Claro, claro. E quando ele achar que está na hora... Vai, não adianta você. Deixa eu comer alguma coisinha antes de ir. Porque lá não tem comida. Eu, na vida, eu só tenho... Eu não vou chamar de medo. Eu vou chamar de um receio. De como é que eu vou terminar meu trabalho. Esse é meu receio. Você vai trabalhando. Até o dia que tem que ser. Até o dia que tem que ser, né? Ah, vai morrer trabalhando. Porque daqui a dois anos termina o meu contrato. Eu vou estar com 88 anos para fazer três meses. Termina dia 31 de janeiro de 2025. Isso não quer dizer nada. Pode refazer. Você acha? Eu acho. Ele está te perguntando. Está me perguntando? É. Data de aniversário de novo. 12 de 3 de 36. Você é bem assim. Agora, se você vai dizer que eu vou ser mandado embora, eu não falo. Quando que acaba o contrato? Dia 31 de janeiro de 2025. Peraí. Jamais. Falei. Vai estar no ano 7. Vai refazer contrato. Olha. Notícia boa. Se Deus quiser, eu vou estar aqui para ver. Eu não era. Ninguém. Com 89 anos? Certeza. Certeza. Com 89 anos? Tranquilo. Vai ficar. Se vai ter contrato, destrato, o que você vai fazer, vai continuar. Vai continuar. Está no ano excelente. Vai em frente. A casa dos meus filhos. A casa da minha família. Eu acho que eu não sei. Tem muita gente. E depende, né? Na carreira, eu tenho uma preocupação enorme em me cuidar. Porque ela fala que eu fico diferente. À noite. À noite. No estúdio. Fica. Nós temos aqui uma menina que trabalhou comigo. Eu sou outra pessoa. No estúdio, eu tenho 30 anos. Com certeza. Às vezes eu estou... Mas olha o corpo desse homem. Pelo amor de Deus. Eu estou já chorando mesmo. Com problema, tristeza. Vamos gravar, vamos gravar. Eu entro. Acabou. Acabou. Eu falo, brinco aqui, brinco ali. Entre em transe praticamente. Cumprimento. É isso aí. Entre em transe praticamente. É isso aí. Porque é impressionante. Entre em transe. É impressionante. Eu lá, eu não sinto dor na coluna. Entre em transe. Você acredita? Que máximo, né? É aí que está. Dizem que trabalhar é importante. Mas você já imaginou você trabalhar naquilo que você não gosta? O sofrimento desse pessoal? Olha o sofrimento. Porque você faz o que você gosta. Ele entra em transe. Certeza que você entra em transe. Aquilo te ilumina de tal maneira que você não percebe nada. Acaba o programa. Eu estou inteiro, mas inteiro. Eu tomo água de coco, um... Gatorade. Um Gatorade e umas três ou quatro vezes tomo um cafezinho. Durante quatro horas é isso que eu faço. Não dá inveja? É, muito. Agora, acabo de chegar em casa, como é que eu estou? Estou ótimo. De quarta-feira ele só vai desligar lá para meia-noite. É porque aquilo nutre a alma dele. O trabalho. Transcendeu o negócio. Transcendeu. O teu pai está ali, você não é bobo, a praça é tua, é dele. Está ali o negócio, os seus antepassados. Aí você fala, caramba. Aí você entra naquele negócio de luz, você faz com a... Olha, até é amor aquilo. Ele transcende, por isso que faz tanto sucesso. Você só pode falar se tiver datas? Só. Porque eu queria saber como é que está o canalinho. Arruma para mim de amanhã? Manda para o... Não, eu não tenho como pegar. Pegar o quê? Nem datas depois. Ele está no Google alguma coisa. Ah, caralho. A Bel vai olhar. Tem que ser nome completo, data de nascimento. A Luísa Ferreira Neto. Menina, vocês não têm nenhuma pergunta? Elas estão loucas para perguntar. Vocês não querem perguntar nada? Quem vai perguntar aí, não? Tem um monte, ó. Um monte de perguntas. Pode perguntar, minha filha. Vem aqui, ó. Vem perguntar. Vocês vieram aqui... Você não veio para perguntar, minha filha? Vai. Maria Eduarda. Cuidado com a pergunta. Pera, Maria Eduarda. Amargo. Puta, 2001. Meu Deus, 2001? Por que você está aí? Poxa, que humilhado. Pergunta. Vai. Mas você está namorando? Tá. Provavelmente, 70% de chance de ser esse. Você casa. O que mais? Você veio para ter dois. Qual é a área? Como é que é o negócio, filha? Supervisora? Administrativa do Instituto. Você está na área certa. Ou você trabalha com isso. TI também é bom para você. Você entendeu? Não é só humana. Vai fazer esse negócio que você quer fazer agora, esse pós. E você está na área certa. É isso mesmo. Ela é muito boa mesmo, profissional. E ela está... Olha como ela brilha, né? Tudo bem que é jovem, mas está feliz, não é? Ela é assim. A energia dela é ótima. Maravilhosa. Tudo ok. Tem uma santa bárbara que te protege, tá? Cuida dela. Olha a cara da outra lá. A Lara! Cadê a menina aí? Pode vir. Aqui, ó. Senão não tem áudio. Desculpa, gente. Então, tu montou o ano e nós pode ir. É Lara. O segundo nome é Kaline, com K-A-L-L-I-N-E, da Silva. Nasci no dia 20 de fevereiro de 94. Peixes. Já entrou, né? Quero saber também se eu vou casar, ter filhos. Como que vai ser minha vida amorosa? Não, terminei recentemente. É, mas não, você demora, viu, para conhecer. Três anos ainda solteira, vai conhecer, aí vem o seu marido. E nem é daqui. Não é daqui, mas daqui de onde? No Brasil. É gringo, filho. Gringo, sei lá. É estrangeiro homem, viu? Vai poder parar de dar enxerção em mim, tá vendo? Já vai achar o gringo da tua vida. Tá ótimo, maravilhoso. E só uma segunda pergunta. Eu perdi meu pai, vai fazer um ano agora, o ano que vem. Eu sonho com ele quase todas as noites. Tem alguma relação com esse plano espiritual? Vou precisar saber os dados dele, porque assim, existe dois tipos de sonho, tá? Vou te explicar. Sim. O sonho telúrico. Eu a vida inteira quis namorar com o Roberto Carlos, porque eu adorava o Roberto Carlos. Quem eu queria, né? Quem não queria, né? Velho telúrico. A outra coisa é você sair do corpo, até o cheiro a gente sente da pessoa. Tá? Então, como você tem uma coisa de última vida, tá? Trata de ser boa, que você tá na última encarnação. Legal essa moça, é boazinha, hein? Ela trabalha comigo também. Nossa! Se o pai tá bem ou mal. Se o pai tá bem ou mal, tem que saber os dados. O nome do meu pai é Antônio Lula. Peraí, peraí, isso aí. Olha, gente! Tá bombando esse podcast aqui. Tá bombando, né? Tá bombando, né? Tá bombando, bombando. Antônio Leandro da Silva. A data de nascimento é 12 do 12 de 42. Ficou embora cedo, hein? Quando que ele faleceu? Ele faleceu no dia... Na verdade, dia 18 de abril do ano passado que ele faleceu. 20? De 2021. 22, desculpa. Do que que foi, hein? Como que foi? Foi um infarto. Ele teve um infarto fulminante. Tá. Daqui a pouco eu vejo teu pai, tá? Tá, ok. Mal ele não tá, mas eu vou ver direitinho, tá? Sim. Tá bom. Obrigada, viu, Marcia? Não, eu achei que fosse derrame. Foi um infarto? Foi um infarto. Ele infartou. Acho que ele teve os dois. Pode ter sido. Você pegou minha cabeça? Eu não estava presente quando ele chegou a falecer. O que importa é que ele tá bem, mas daqui a pouco eu tô falando. Perdida, a gente não tá perguntando. Obrigada. Pode perguntar, filha, não tem problema. Deus, Marcia, é muita coisa. Pergunte! 29 de dezembro de 1927. Não, 29. 29 de dezembro... 1927. Isso é quando ele nasceu. E já foi o nascimento do caralho. O falecimento. O falecimento. 21 de março de 2014. E o que ele faleceu? Ele tava velhinho. Tava velhinho. Como que ele chamava, hein? Tava bem velhinho, mas morreu... Ele teve várias doenças. Qual que é o nome do rapaz? Aloysio Ferreira Gomes. Ele tava na praça. Não, a gente era muito amigo. Amigo? Muito, muito. Não preciso nem falar. O cara era bom desse jeito? Ele é bonzinho? Muito. Do jeito que eu tô... Ele tá na sexta dimensão, rapaz. Os samaritanos. Então, nós estamos na terceira. O pai dessa menina, ele tá no André Luiz Nosso Lar. Dá de trás. Esse rapaz aqui, esse rapaz tá na... Samaritanos, assim, jovem. Eu não conheci muito o canal. Rindo, brincando e ajudando o planeta Terra. Rapaz, pra estar no sexto plano é uma coisa assim. Foi, sabe? Foi. Ele não fez lero-lero. Ele foi embora e... Ele tá no Samaritanos. Maravilhoso. A gente era... Como se fosse um irmão pra mim. Um dos que vem te buscar é ele. Desculpa aí. Não, vai estar na festa. Porque se ele tá na sexta dimensão... Lá nem água, nem nada. Lá é pura luz. É uma coisa demais. Então, o cara... Viver o que tinha que viver aqui, tchau. É a única pessoa que gozava o meu pai e ele não achava ruim. Jura? E o Golias? Ah, Golias é maravilhoso. Só quero ir pra lá dentro. Fala pra não chorar. Não. Ganarinho, me espera, viu, filho? Quem sabe você me leva pra sexta. Que bom, graças a Deus. É raro isso. São quantas dimensões, Márcia? Que a gente consegue entrar até a sétima. Até a sétima. Não dá pra ver, né? Não dá. Mas o arcanjo Miguel, que eu tenho muito... Eu faço muita oração do arcanjo Miguel. Ele já tá na sétima. Na sétima pra sempre. Arcanjo não vem à terra. É décima, terceira, não é a dimensão? Anjo não... É, mas ele vem da sétima pra sempre. Arcanjo não vem à terra. Eles não podem. A terra é muito densa. Eles vão jogando da sétima dimensão e da terceira, luz. Luz. É luz. Pura luz. Você pede por um arcanjo, por um anjo, ele vem, minha filha, aquela luz forte. Joelha no chão e pede, que você vai ver se você consegue ou não. Você já tem uma resposta do padrão aqui? Não, ainda não. Mas eu já não acredito. Não, tem um monte de coisa aqui. Pera aí. Alguém da plateia, hein, querido? Alguém quer saber mais coisa? Vem, Bel. Um monte. Eu preciso falar aqui. Vamos lá, vamos responder. Senão, coitado, você não te dá, gente, aqui. Ó. Nossa. Tá uma atrás da outra. É, pera aí. Deixa eu ver que eu me perdi aqui, porque... É muito, é. Vem muito rápido. Na Rose. Ah, é. Nós vamos na Rose. Pensei que fosse um espírito. Cara, mas o que é isso, velho? Falei, será que uma... Você sabe que já aconteceu isso comigo na praça? O que é isso, velho? Deixa eu contar. Eu fico sentado assim, né? Fica. Eu fico assim na praça. Pois é. E tem os closes, né? Tem várias pegadas de câmera. E eu estava sem o jornal. Eu esqueci de botar o jornal. Entrar com o jornal. Então, eu vou falar um palavrão, hein? Eu estava assim, contra assinando, e o contra-regras veio trazer o jornal e veio por baixinho, assim, que a gente está vendo que só está pegando aqui para cima. Eu vejo aquele jornal bater em mim. Nossa. Eu estou falando da galhada da noite, parando da gravação. De repente, uma mão aqui me dando um jornal. Nossa senhora, que dá medo, né? Porque eu não tinha reparado que eu estava sem o jornal. Ah, entendi. Qual foi o lugar mais inusitado que você viu o espírito, assim? Que você viu e... Você falou, gente, até aqui não, pelo amor de Deus. Às vezes, andando, eu estou dirigindo, e ela fala, meu Deus, breca! E aí, não é nada. Aqui, na família, quase tinha uns... Hoje mesmo. Hoje, a gente estava num trânsito, e... Ela falou, pelo amor de Deus, cuidado! E não era, não tinha ninguém. Não dirijo, tá? Não dirijo, não dirijo. Não, eu acho assim... Eu vi... Em aquele lugar que era um castelo, eu fiquei louca com a sua mulher. A mulher dele, a porra, para não falar um trânsito. Ela é culta lá, assim, quantas línguas, ela fica falando tudo o que acontece naquele castelo. A gente, às vezes, viaja para alguns lugares históricos, e aí... Ah, e ela conta tudo o que acontece? Ela vai numa região, e nós fomos para a Torre de Londres. Na Torre de Londres, a minha mãe passou muito mal. Por causa dos prisioneiros, né? O que é aquilo, cara? Ela não conseguiu... Teve uma hora que ela ficou parada, e eu não conseguia nem para frente, nem para trás. Eu falei, vocês me tirem daqui. Estão me amarrando aqui. É, ali mesmo. Ali eu passei... E ela contando a história, eu quase dei nela. Falei, para. Que era uma cadeia, aquilo, né? Era uma prisão. Um outro lugar também que teve uma inquisição, eu não me lembro agora qual... Se foi em Portugal, eu não sei, mas a gente também... Ela sofreu. Eu não me senti muito mal, eu já fico acostumada. Mas tem lugar que, pelo amor de Deus, não me leva para esses lugares. Pergunta aí, filha. Vamos lá. É a Isabela... É a mulher que pergunta, né? É muito impressionante. É Jefferson, com dois Fs. Jefferson Ramos da Silva, 2 do 5 de 96. Olha a idade dos meninos. Tudo jovem. Perdi meu emprego em fevereiro. Fiquei os oito anos obrigatório no exército. E agora acabou. Irei conseguir outro emprego rápido? Quatro meses, tá? Quatro meses. Filho, corre. Você é filho de São Sebastião. Reza para São Sebastião, tá? Tem uma oração muito especial? Um pai nosso para São Sebastião. Renata Alves Bianchetti. Com Q-U-E-T-I. Bianchetti. Um T só? Um T só. Só um T. 17 de 1 de 98. Ela quer saber da vida amorosa. Quando vou encontrar meu grande amor? Vou me casar? Como mulher gosta de casar, né? A mulher quer saber tudo de casar. A grande procura é mulher. É para amor e o homem é para negócios, dinheiro. Essa é a grande procura. É verdade. É, foi a minha pergunta, né? Ó, menina, Renata. Vai casar sim, mas demora, né, filha? Demora uns quatro anos aí para você conhecer o rapaz. Por enquanto vai ficando. Se a menina tem alguma alergia, alguma coisa. Está doente, febre, gripe. É. Márcia, sou espírita e tenho uma dúvida. Quando oramos para uma pessoa desencarnada e esse espírito já foi reencarnado, a nova alma recebe essa graça? É claro. Ah, olha. É claro. Eu posso ser... Vamos supor, eu morro agora e vou voltar lá com minha neta. Enfim, volto na família. Se esse filho meu orar para a mamãe, Márcia, essa alma que agora pode ser até filha dele, vai receber a oração, lógico. É só que ele conheceu a minha carcaça de Márcia, mas a minha alma é aquela. É aquela. Vai receber sim, tá? Por isso, temos que orar para as pessoas vivas e mortas. É um nome difícil agora. Vai, manda. Jackson. Olha, a menina está ruim. Alguém está... Aquela menina. Vai. A Renata, né? Jackson, Brian, com Y, Barcelo, com dois L's, Machado. 16 de 1 de 2007. Nossa, que graça. Moramos nos Estados Unidos, no estado da Nova Jersey. Ele joga futebol americano na escola e já tem vários recrutadores de olho nele. Ele vai dar certo? Muito. Vai, filho. Porque, assim, muita gente... Olha, vai. E rápido, tá? Em seis meses, no máximo, alguém vai te chamar. Como você tem São Lázaro, ele não vai saber que ele é criança. Pede para tua mãe rezar para São Lázaro. A mãe é a G. O G? Reza para São Lázaro. Mas vai. Antes de um ano, ele vai. Quantos anos ele tem? Ah, ele tem 2007. De 2007. 15 anos. É, mas já, já o dinheiro vai pegar. Vai. Ah, que legal. Eu ia falar outra coisa, agora eu esqueci. Próximo, pode falar. Próximo, vamos lá. Eliana. Só que ela não passou o nome inteiro. Então foi. É, isso aqui já perdeu. Tem que passar o nome inteiro, gente. Senão... Como é que você faz para não ter barriga, hein? Exercício. Como? Eu tenho. Você não tem, não. Imagina, olha que maravilha. Eu preciso tirar minha barriga. Oh, me desculpa, viu? Não estou cantando. Não! Ela morreu também, né? Ela morreu também, né? Ela morreu também, né? Ela morreu também. Eu nunca tive, Bahia. Agora eu tenho potência. Mas nunca tive. Ai, ai. Só me faltava. A Márcia lê pensamentos também? Bastante. Tem o quê? Lê pensamentos também? Não, brincadeira. Não, brincadeira. A Eliana mandou aqui, ó. Eliana com dois L's. Não, desculpa, Márcia. Com L só. Eliana de Fátima Pereira. Pera, pera, pera. 25 do 11 de 76. Se ela vai casar. Porque ela está com uma pessoa. Ela deu o nome da pessoa? Não. Ela não vai casar, não. Ela vai ficar solteira. Por isso que eu perguntei. Oi, Eliana. Sinto muito, hein? Mas quer dizer que vai ficar solteira assim. Não vai casar, mas pode se juntar. Ela é celibatária, sim. E não vejo casamento, não, filha. Vamos abrir esse caminho, hein? Olha, tá vendo, Eliana? Eu tenho que falar a verdade. É o que você vê. Tem que falar o que você vê. Eliana, agrada a Vênus, a deusa do amor? Vênus. No meu site tem como pôr uma vela cor-de-rosa pra Vênus. Fala, Vênus, eu preciso de um namorado. Tá? Porque tá difícil aqui. Tem muita pergunta, gente. Olha, eu vou ficar chateada se não perguntar. Tá tudo. Porque tem muita. Porque é mais de 300 que ela falou. Tem aqui. Eu acho que eu pulei uma coitada. Tem muita gente aí querendo, é? Tem muita gente, Bel. Eu acho que eu pulei aqui algumas pessoas. Pode ir indo aqui, né? Tá. A Josiane Oliveira Melo, com dois L's. Ela trabalha com o mercado financeiro, se vai dar certo. 22 do 4 de 85. Legal que todo mundo é bem novo que pergunta, assim. Aham, faixa etária. Vai dar muito certo, porque você tem uma santa de frente. Que, aliás, você tem que morar fora, viu? Você tem a síndrome da estrangeira. Não fica no lugar que você nasceu. Você vai ganhar mais dinheiro na hora que você sair. E vai dar certo. Esse ano não, esse ano tá ruim. O ano que vem, esse ano, fica quietinha. Aguarda pouco. Faz pouco, sabe? Compra pouco, essas coisas no mercado financeiro. Tá. Outra aqui. Bárbara Augusta Moura Abreu. 12 do 8 de 96. Inteligentíssima, hein? Ô, menina, que QI você tem, rapaz? Olha, que legal. E ela tá casada, tá namorando um rapaz chamado Jonathan, com J.H. José Damasceno Ferreira. Nos nomes cumpridos, né? Olha só a cara. Quem tá aqui, a menina? Não, não. Não. Ela tá rindo de mim. Eu tô rindo da cara dele. Eu fico espantado com essas coisas. É de surpresa. Você viu como... É impressionante. Você fez pergunta? Qual é a data do Jonathan? 5 do 3 de 91 do Jonathan. Ela quer saber se vai seguir em frente. Se vai dar certo. Eu só vou responder uma coisa. Você casa, você vai casar. Ponto. Entendeu? É isso. Uma perguntinha da minha filha. É um sonho meu levar minha filha pro altar. E ela me diz que ela não quer casar, que tão cedo ela não vai casar. Você acha que ela vai casar? Qual que é a data? É 16 de 5 de 2000. Ela namora um garoto já há 3 anos. Como é que ela chama? Maria Fernanda de Nome. Ai, que nome lindo. Ela fala que não vai casar? É. Ela diz, não, vai muito cedo. Deixa eu aproveitar a vida. Tá tudo bom. Vai dar tempo de você levar ela pra o altar. Ela vai entrar na igreja ou onde... Talvez seja numa casa a história. Mas vai ter o... Nossa, até vejo você entrando com ela e chorando que nem louco. Ah, eu já tô quase. Vai, vai ter coisa mais... Não foi esse garoto mesmo? Não se adapta às coisas dele. Mas que ela casa... Como você fica muito velho... Ele não vai morrer cedo assim, não? É cedo. Ele vai longe, longe, longe. Ai, que delícia. Muito longe. E ela vai casar. Quem falou que não vai casar? Lógico que ela casa. Ainda vai ter filhos. O que ela estuda, hein? Ela parou a faculdade. Ela tem agora um trabalho online. Vê de roupa. Ela fabrica... Fabrica não, né? Ela tem uma loja online de roupas. É que legal. Confecção de roupa pra jovem. E ela vende online. Legal isso. E ela também é youtuber. Influencer. Influencer. É porque ela é muito inteligente. Muito, muito, muito. Fala pra ela que... Seu pai vai te levar, tá, filha? Não, tá. Isso aí não tem discussão. Vai! Ganha o dia, né? Né, amor? Vocês vão ver. Eu vou estar viva. Se Deus quiser. Claro. Vocês me contem. Sim, vai. Olha, tem a Thalita da Silva Melo. 7 do 7 de 94. 7 do 7 de 94. Ela é enfermeira. Formada há quase um ano. E gostaria de saber se vai conseguir trabalhar em hospital. Porque ela não tem muita experiência. E ainda não consegue nada. Há um ano já. Esse ano, não. Esse ano, como enfermeira, você devia trabalhar num... Como chama aquilo que tem em casa? Home care? Home care. Procure um home care. Esse ano, não. Você precisa ter uma... Pra você entrar num hospital, você vai ser auxiliar. Auxiliar. Você entendeu? Então, ou ela entra de auxiliar e aceita, ou ela consegue fazer o ano que vem rapidinho. Janeiro ela já. Com essa experiência, ela vai conseguir. É óbvio. Tranquilo. Óbvio, Thalita. Presta atenção. Viu, Thalita? Tá ouvindo, Thalita? Tem aqui a... Mariana. Mariana dos Santos. 14 do 8 de 87. Ah, não. Desculpa, Marcia. Eu tô sem óculos. Tô assim. Sofro muito pelo meu ex. A idade chega, né? Chega. Tô enche. E os olhinhos... O que ela sofre? Ela sofre muito pelo ex-marido. Já separou fazem 20 anos. Mas ela sofre de depressão. 20 anos? É. 20 anos que ela separou. Ainda sofre? Ainda sofre. Nossa senhora. Ou seja, ela é uma obsessora viva dele. E tá tendo ressonância. Porque assim, se ele pensar em mim, e eu não pensar nele, isso aqui é cortado. Então, é uma ressonância. Ele deve... Não sei por que ele pensa nela, mas ela puxa a alma dele. Gente, ele é uma alma. Você tem ideia do que essa mulher sofre? Ela puxa a alma dele toda noite. A alma dele viaja, encontra com ela. Isso aqui é um terror. Que horror. Pra ele também. Pros dois. Pros dois. Então, filha, você é uma obsessora viva dele. Então, a gente tem... Tem até um banho pra esquecer a pessoa. Vê no meu site, né, Fábio? É um banho de separação de auras. É separação de auras. Porque não é possível um negócio desse. É assim. Você é filha de São Miguel Arcanjo. Lida um pouco com essa espiritualidade. Vai estudar um pouco. Isso aqui é muito ruim pros dois, hein? Eu tô falando. Porque não tem volta mesmo. Você vê? Isso aqui é uma obsessão. Imagina a morta. Os dois mortos. Ou se ela... Ele morre. Não. Ele fica vivo e ela morre. O que vai acontecer? Ela vai morar com ele. Gente. Não vai deixar... Não vai se desgrudar, entendeu? É ruim pros dois. Ninguém... Existe uma frase, Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém. Pode parar com isso. Ninguém é de ninguém. Nós somos filhos dele. Olha... Nossa, que nome difícil. D-I-E-N-E. 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 Caroline. O irmão dela foi assassinado. Chama-se Fabrício Rocha. Assassinado? Assassinado. Nasceu no dia 22 do sete de 88. E faleceu no dia 7 do 2, agora, 2023. Nossa. Pouco mais de um mês, né? É. Ele tá mal, né? Tadinha. Tá berrando, chorando no umbral. Ó. Tudo bem que a gente vai dar pro doutor Bezerra pra levar ele. Ele não quer ir embora, né? Ele tá assustado. Olha, eu tô chorando. Tá bom. Você vai fazer 16... Se é católica, se não for, faz do mesmo jeito. 16 missas pra ele. Aí pergunta, por que isso? A cúpula da igreja é igual uma pirâmide. Na hora que o padre falar o nome dele, isso aqui ressoa e ele recebe. A bênção. Entenderam? Não precisa ser católico. A cúpula ressoa como se fosse uma pirâmide. Vamos fazer as 16 missas. Nossa. Uma doutrinação pra alma, pro espírito dele aceitar. Precisa ver se não teve droga no meio disso. Bom, enfim. Esquece quem levou teu irmão. Vamos levar ele embora agora pra um hospital, filha. Pelo amor de Deus. Vou até levar. A Thalita falou que ela já tá trabalhando agora no home care. Perfeito, Thalitinha. Vamos pegar no breu. Legal. Legal, né? Porque ela falou pra começar naquele de home care, ela tá no home care. Legal. Tem aqui a Luana Ferreira Rocha. 29 do 5 de 99. Nossa. 99. Quero saber se meu pai está bem. Ele faleceu no dia 6 do 1 de 2022. O nome dele é Gilmar da Costa Rocha. E o nascimento do pai? Gilmar da Costa Rocha. Isso. Nossa, aquele moço não tá bom. Qual que dia que ele foi? Ele nasceu no dia 6 do 2 de 56. E faleceu no dia 6 do 1 de 2022. Vou dar uma dica pra vocês. Morreu de parada. Se a gente nasce e morre, por exemplo, 6 do 1 e 6 do 2. Não é muito perto? É. Significa missão cumprida. Outra coisa. Se alguém da sua família morre aos 64 anos ou aos 72, também é final de ciclo. Missão cumprida. Eu não quero cumprir a minha. Eu quero continuar. Porque eu não vou fazer o que eu tenho com o dono. Mas assim, de repente, o pai dela, nem preciso falar, que tá na quinta dimensão. Missão cumprida. Missão cumprida. Márcia. Você já viu o ET? Olha eu fazendo pergunta. Não. Você já viu? Já. Fábio Júnior também. É, o Fábio Júnior também. Mas como que é? Horrível. É mesmo? É pra contar? Pode contar. Que ano foi? Vou falar o nome do ET. Não, não fala o nome. Só fala que... O nome do ET? Depois eu te conto com quem? Filha de um... Uma pessoa. É. Bom. Vou tomar água também. Enquanto a gente toma água... Pra variar. Você... Pra ver dessa... É o... Que água é? O que que é? Qual é o nome dele? André Lemos. André Lemos. André Lemos. Que fez isso aqui? Que faz isso daqui? André Lemos, eu apaixonei. Eu disse pra você e faz por todos os nossos convidados. Ai, que graça. Então vamos beber? Ficou linda. Vamos beber. Ainda mais a cor laranja. A cromoterapia mostra que a cor laranja traz alegria onde ela tá. Então essa água fica alegre. Que legal. A água fica... Tá? Bom, ET. Nós estávamos em 11 mulheres. Pra variar, uma delas, eu vou te falar quem é, você vai cair duro. É que eu não posso... Vou pôr de óbvio. Tá? Não vai cair duro não, né? Mas a gente estava orando numa piscina com fome todo mundo, né? Era 11 horas da manhã. Eu me lembro que tinha uma mulher da Sodexor, uma diretora... Isso eu posso falar. A filha de um grande empresário brasileiro, da TV. Bom, enfim. Vamos lá. Rezando. Nisso, a gente dava a mão e orava. Porque é o que a gente mais faz. Vamos orar. E a gente punha no centro, por exemplo, a roda era como daqui onde é aquelas meninas. Tá? E a gente ali. E aí, a gente punha a pessoa no meio, uma no meio, pra poder energizá-la. Com o Pai Nosso e tudo mais. E eu estou aqui, gente. Só o apino. Todo mundo em biquíni, normal. Porque eu olho assim, rezando o Pai Nosso, e a mulher estava lá no meio. A Sodexor. Eu olho assim, assim. Falei. Mas era menor que isso aqui. Bem longe. Eu falei, o que é isso? Eu falei, vocês estão vendo? Não, não, não. Eu falei, ixi, Maria. Aquilo chegou. É assim mesmo que vem. Parou em cima da gente. O vento era tanto que todo mundo quase caiu. Todo mundo viu o vento. Ninguém viu o negócio. O disco. Uma ventania, todo mundo segurando uma na outra de medo de cair na piscina. Rolou o guarda-sol, tudo. O cara desceu. Outra cara feia. O E.T.? É. Ah! Aí eu olhei assim, peraí. Eu olhei assim numa... Tinha uma árvore. Ele parecia uma árvore. Juro. Uma árvore. Árvore. Uma árvore. Parecia uma casca de árvore. Eu falei assim, eu olhei pra ele. Telepatia. Ele, eu tenho os olhos bonitos de rosto, olhou pra mim e falou, chama aquela mulher ali. Aquela mulher, depois eu dou o nome. Ele falou, ela é uma das nossas. Eu falei, o quê? Ele falou, manda ela abrir a mão. Tudo telepatia. E nós... O quê? Foi parar em tudo quanto é televisão. Eu fiquei louca. Aí a pessoa abriu a mão. De repente a mão da pessoa ficou da cor do seu casaco. E assim, ó. Assim, aberta, sabe? Não fechava de jeito nenhum. Um garfo. A mão da pessoa que ele mandou abrir a mão. Aí ele falou, tipo assim, é onde tava isso aqui, tá? Tava a moça do meio da roda. Aí ele falou, ele fez assim, manda ela jogar o braço dela na cabeça da mulher. A cabeça da mulher, ela não tá aquela... É longe. Como se eu fizesse assim pra você. A mulher, pra você, tá? Que seja. A mulher, a pessoa fez assim. Te juro por Deus, todo mundo viu. Enfiou a mão na cabeça, assim, da mulher, mas não enfiou. Voltou, tinha um tumor. Tinha uma bola de sangue na mão da pessoa. Que isso? Todas viram. Todas viram a bola de sangue. Eu olhei pra ele e falei, o que que é? Ele tem mesmo. Ele falou assim, manda enterrar. Tudo bem. Ele falou, outra coisa. Do que um ano... Eu falava, você volta aqui que eu vou te deixar uma flor. Eu falei, o quê, velho? Não volto. Não gostei do que eu vi. Tudo bem. Ele foi embora e todo mundo viu. Aí virou a nave embora. Bom, eu e essa pessoa, que eu vou te falar depois quem é, que você conhece, desde pequenininha, começamos a procurar os melhores ufólogos do Brasil. E aí foi comprovado que era medo, que era aquilo, que era aquilo. A moça que estava sentada ali, que tiraram o tumor, ela tinha um tumor na cabeça. E você sabia? Não. Ninguém sabia. Que loucura. É do assunto que só tinha um tumor na cabeça. Bom, passado um ano, imagina, eu falei, eu não vou. Eu vou querer me levar? Não vou. Essa pessoa falou. Mas não tem que ser. Eu falei, esqueci. Vamos lá. Eu falei, não vou. Chegamos lá, cadê? Cadê o negócio? Não tinha mais. Era um ginásio. Então não tinha mais jardim. Não tinha mais jardim. O quê? Demos uma volta, tinha uma margarida enorme, assim. Saindo do cimento. Está comigo a margarida. O Fábio Júnior sabe disso? Sabe, sabe. Ele falou. Ai, eu lá, né? Ele adora. Então, assim, terrível. Eu pirei, né? Porque o converso com o E.T. Mas, assim, a gente vê perfeitamente que eles têm uma capacidade de poder ajudar a gente na tecnologia, tá? E.T. não tem sentimento. Ele tem tecnologia, tá? E eu digo a vocês que eu não gostei da experiência. Tem perna, braço, tudo. Perna tem, braço. Mas, assim, duro. Eu falei, o que é isso, velho? Porque eu vou fazer um E.T. agora na praça. Vai? Vou. Faz. Faz ele meio duro, assim. Ai, que delícia. Faz. Eu já escrevi um quadro. Já mandei preparar. Vai durar. De repente aparece um... A gente faz uma... Legal, legal. E só eu que o vejo. Perfeito. E a gente conversa. Ele começa a perguntar coisas sobre a Terra. Máximo isso. Eu pergunto tudo. Aí ele fala de alguém. Enfim. Não me rouba a ideia, hein, colegas? É, por favor. Super moderno isso, né? Pois é. Eu vi o desejo. Mas aí você acha que pra ver o E.T. Precisa estar sempre em conexão, assim, de alguma forma? Depende dele. Depende deles, né? Eu achei de E.T. aí, filha. Eu achei louca. Que coisa louca isso. Você não tem medo das pessoas falarem. Ah, Marcia é doida. Foi o problema deles. Passou o tempo. Hoje eu sou... Fala aí. O que eu sou hoje? Pop. Pop. Ah, sim. Eu virei pop. Então você fala o que você quiser. Porque você não tá nem aí. Gente, eu tô falando a verdade. Eu vi. Sim. Tinha 11 mulheres que viram o negócio lá. O tumor. Então, assim, poxa. Pra que que eu vou mentir? Fala pra mim. E essa pessoa que tava junto que é... Ficou curada. Hã? Ficou curada. A da mão. A da mão. Eu vou falar depois pra você. Depois a gente fala em nove. Depois, depois. Vai cair dura. Mas ela sabia que ela... Não. Coitadinha, não, né? A mão fica... Até hoje. Ela é o ET. Ela é uma das... Ela é uma das... Ela é uma das... E o pai dela também, certeza. Gente, eu até imagino. Não, você não imagina. O negócio fica duro assim, né? E nem Cristo tinha o negócio ali. Todo mundo veio. Não fui só eu, não. Que coisa. Você sabe que normalmente ET é bom... É legal. ET tem... Por exemplo, o coração dele não é do lado esquerdo. É do lado direito. Vocês conhecem alguém assim? Eu tinha uma prima. Existe uma doença, sim. É uma doença da medfina. Então, você não é médica? Sim. Existe uma doença que o coração do lado direito... Então, sou o ET. Que loucura. A gente bate o raio-x e tá lá o coração do outro lado. Pois é. Nossa. Tudo é tesão. Gente, eu acho que... Não, tem aí. Não, tem mais uma pergunta aqui. Pera aí, amor. Vamos, né? Acabou? Pera aí, Marcia. Só uma coisa. Tem mais gente? Olha, o que que é isso, velho? Não vai ser mais a data de nascimento, nem nada. Mas as pessoas estão perguntando assim. É verdade que toda pessoa depressiva tem encosto? Sim. Né? Então, vamos lá? Vamos lá? Eu morri e eu não quero ir embora. O que que eu sou? Um encosto. Um encosto. Eu vivo aqui, num plano inferior. E eu preciso comer ectoplasma. O depressivo, ele faz isso aqui, ó. Ele... Eu te falei. Ele vibra em... 55 hertz, gente. Onde fica tudo quanto é defunto. Assim de defunto. Assim. Porque tá no meio do padrão deles, né? Você acha que o Marcelo tem encosto? Meu filho. Ele tinha, viu, Carlos? Hoje eu ainda perguntei pra aquele rapaz dele. É um motorista. Hoje eu não acho, não. Perguntei dele hoje. Mas teve uma época que eu achava mesmo que ele tinha bastante encosto. Acho que ele tinha, sim. Agora eu preciso ver hoje. Mas teve época que eu olhava pra ele e via duas, três coisas. Pode ver que muita coisa ele faz que ele nem quer fazer. Não sei como é que é a vida dele. Mas assim, lógico que tem. Tem que tirar, velho. Tem. O Marcelo, seu filho, um loirinho, não é isso? É. Ó se tinha. Pois eu olhava pra ele e falava que eu rezava pra ele sem eu conhecer. Você é amiga dele, filho? Não, elas atenderam lá na clínica, né? É, são cunhados. Cunhada. Tadinho, vamos lá. Ela é casada com um filho meu. É. Mas o Marcelo, lógico que tinha. Existem dois tipos de coisas, velho. Você sabe que ele teve um infarto, né? Pode falar. Ele teve um infarto, teve oito paradas. Eu rezei pra ele. Você acha que eu não sabia? E ele continua fumando. Isso é encosto. Você sabe o que é? A gente chama a galera que fuma muito de... Eles são... E o que bebe? O bebe é caneca viva. Piteira, né? E ele é piteira. Quer dizer, o cara que tá com ele é tão baixo que subjuga. Sabe o que é subjugação? Claro, cara. O espiritismo explica. Obsessão é um cara que fica aqui do meu lado me enchendo o saco. Subjugação, velho. É difícil de tirar. Leva pra federação. Ele entra no intracraniano do cara. Fica. Fuma. 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 O cara não quer. Chama subjugação. Ele entra no... Ele tem a capacidade de entrar no cara. E a pessoa se mistura. Ela não sabe nem quem é ela mais. É terrível. Terrível. Esse pessoal que eu vejo na televisão... Que eu fui até gravar ontem muito drogado. Na Cracolândia. Criou um zumbi. Que não vai ser horroroso. Aquilo é horrível. Eles já estão... Tem dois ou três dentro do crânio. Eles já levaram a alma do cara. Procura. Kardecistas. Estudem. Subjugação. Chama. Não é possível um cara infartar. Burro ele não é. Tem um berço bom. E falar. Não, eu vou fumar. Não. 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 Tem conhecimento, né? Ele tem conhecimento. É pior ainda. Porque quem não tem conhecimento, o pecado é um. Agora, quem tem, é outro. Você entendeu? E ele não nasceu... Se a gente fosse do Ifá... Ah, o do virado. Eu já sei que o seu filho não tem... O do virado é aquele cara que nasce pra acabar com a família. Mas não é o caso dele. Ele tá acabando com ele. Tá acabando com ele. O do virado é aquele cara que fala... Ovelha negra. Aí não tem jeito. Aí, meu filho... Haja reza, haja pai de santo. Tem um trabalho feito, uma desobsessão. Porque ele não está bem. Agora, o teu menino fumar ainda... Eu vou mandar o ritual pra parar de fumar. Faz a água do doutor Bezerra. Eu ensino pra ele... Você manda pra nós? Eu te ensino a fazer água. Ah, então ensina pra nós. Posso te ensinar? É muito comprida. Hoje é segunda. É. Tá. Segunda, quarta e sexta. Seja com força ou religião. O Bezerra de Menezes, o doutor, não é nem um santo, nunca foi nem será. Ele é um cara... Médico. Que já mora na quinta dimensão. E que pode ajudar a gente. Simples assim. Aliás, ele é pago pra isso. Ele ganha bônus. Porque lá não tem dinheiro. Então, o Bezerra de Menezes ganha bônus. Pra ajudar a gente. Tá. Mas olha pra carinha dele, entra na internet. Vocês vão pegar uma garrafa... Eu pego já a garrafa. Tá. Meu... Eu vou falar do meu neto. Você pega uma garrafa d'água e fala assim... Doutor Bezerra. Simples assim. Ô, doutor Bezerra, põe remédio aqui pra minha colite. Ou pro meu filho parar de fumar. Faz um só pra ele, vai. Põe remédio nessa água pro meu filho parar, pra ele ficar enjoado. O senhor pode. Você deixa a garrafa aberta. Ele vai pôr o remédio. Da quinta... Você que tem fé. Da quinta dimensão. Dia seguinte, você dá pra pessoa beber. Simples assim. Eu tenho um único neto. Eu tenho um neto que não é de sangue. Que mora com ele, tem 20 anos. É da minha mulher. É. É, enteado. E... Cinco meses antes de meu neto nascer, meu único neto de sangue... Do meu irmão. O doutor me avisou que ele não ia ser normal. No sentido de que só com quatro anos ele entraria na normalidade. Olha a minha saia justa. Primeiro neto. Eu falei, caramba, se eu falar pro meu filho, vai e piorou. Ele é autista, foi descoberto agora, com dois anos e meio. Ele ainda não fala, mas o doutor me avisou. Mas ele é inteligentíssimo. E o doutor falou, com quatro anos ele vai falar e vai estar tudo certo. Então pra mim está tudo certo. Quantos anos ele tem? Dois, três. Três vai fazer agora. Aí o que? Tá na fono, na T.O., B.O. Vai dar certo. Eu faço a aguinha dele. Eu falo pra mãe, põe na comida. Ah, meu filho não quer beber. Meu filho é alcoólatra, não quer beber. Põe na comida. Põe no suco de... Laranja. Laranja, vai. Mistura com a água. Ah, eu vou afogar o macete. Você quer apostar que ele para? Você quer apostar? Ainda mais você que tem fé. O Bezerra vem. Não adianta. E ele está aqui vendo um por um, viu? Vocês podem conversar com ele, porque vocês tiveram o prazer de ter ele aqui do meu lado. Então, agora ele não pode largar vocês nunca, né? Pede pra ele acabar com essa dor que eu tenho aqui. Esse é o problema. Dói? É uma informação crônica. Passa a água do doutor aí. Vou fazer essa água. Bom, então eu vou contar mais uma pra vocês. Eu sou louca? Eu tô louca, né? Não tô me achando louca? Tá bom. Eis que eu... Não. Eis que eu tava... Fui pra casa. Eu dirijo. Eu moro no Tamboré. Meu filho mora na Alphaville. Peguei o carro. Peguei o Ronaldo com as enfermeiras. E vamos nós. Me parar, Ronaldo. Vamos almoçar. Bom, eis que meu filho falou, durante o almoço, Mãe, pega aquele cartão que tá no carro. Eu falei, que carro? Mãe, você veio de carro. Eu não vim de carro. Mãe, pelo amor de Deus, você tava dirigindo. Eu não vim dirigindo. Onde eu tô? Gente, foi agora. Ela teve uma... Transitória. Amnésia Global Transitória. E aviso vocês, velhinhas, por que eu tive falta de... Magnésio. Eu não sei se é magnésio, cálcio. Magnésio. Não, não. Eu fui internada. Você que é médica. Magnésio. Você que é médica. Eu fui internada. Pera. Internaram no Weiss. Pá, pá, pá. Descobriram que é falta de magnésio. Tudo bem. Faz ressonância. Dez vezes. O médico olha pra mim e fala, mas você tá com aneurisma cerebral. Eu falei, como, filho? É isso. Aham. Faz seis meses. É, detectou um pequeno, bem pequeno. Mas é o aneurisma. Mas é o aneurisma. Ele falou, nós precisamos ver se vai crescer ou não. Olha a minha cara de preocupada. Você tá achando que eu tô preocupada? Pela cara, não. Porque não. Nem pela cara, nem pelo espírito. Tá tranquilo. Porque eu também não tenho esse problema, né? Não, aneurisma? Não, não. Eu não vou morrer disso mesmo. Eu vou morrer do estômago. Pizeram a pergunta aqui. Aproveitando, então. Você já previu o seu futuro no sentido assim? Eu vou morrer. O meu negócio é fígado e estômago. Ah, é digestivo. Digestivo. Quando é, não sei. Também não quero. Claro, também. É sacanagem o seu bezerro fazer isso comigo. Se catar, velho. Mas eu não vou morrer de aneurisma. Então, você pega uma velhinha de 70 anos. Tem aneurisma cerebral. O que você vai falar? Vai morrer. Que tristeza. Isso é fé. É verdade. O Márcio, olha. É muito lindo mesmo. Muito obrigado. Nada, querido. Foi um prazer. Nossa, quase duas horas aqui. É, uma hora e cinco. Vamos voar. Gente, meu Deus. Espero que tenha gostado, viu? Muito. Eu adorei. Quero voltar, tá? Fale demais, né? E quem não acredita... É paciência. Continue não acreditando. E quem acredita, vai conseguir. Acredite mais, né? E olha, compartilhe lá. Faça suas inscrições, né? Ative o sininho. Comentem com a gente lá também, que o nosso canal tá crescendo. A Márcia também, né? Tem o seu canal. Tem, tem as redes dela. As redes dela. Todo mundo conhece, né? É o Márcia Fernandes no Google, que você vai achar tudo dela. E sabe o que eu achei muito interessante? É que você fala muito de salmos, muito de Deus. Eu vou te trazer o livro de salmos. Eu quero muito. Você vai chorar. É o livro dela mais procurado. Não é entendido assim. Você vai chorar. Porque Deus é único, né? É lógico. Não importa a sua crença. Tem um amor. Gente, para. Deus é amor, como você falou. Então, eu... E salmos e o de anjos também, que é muito legal. Muito legal. Aí você vai enlouquecer. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Aquela vez que eu fui na sua casa, você previu uma coisa. Você tem alguma previsão minha? Eu já te falei que você vai ver sua filha entrar de noiva. É. Eu já te falei que você vai refazer aquele negócio. Mas nada de ruim, graça. A aura está ótima. Dos dois aqui, está perfeito. Eu estou muito bem. Você está bem mesmo. Estou muito bem. Melhor do que eu te vi antes, sabia? Eu não sei se essa menina é um remédio. Isso aí é um remédio. É boazinho? Ah, eu sou. Sou brava. Não, eu não sou brava. Não, ela é ciumenta, não é brava. Você tem ciuma só porque ele mostrou a barriga para mim? Não foi de você. Foi ele que fica levantando a roupa aí? Você está vendo? Você está vendo? Quando eu vou tomar a injeção lá... Quem dá sou eu. Ela fica lá de do lado. Que delícia. Adoro. Eu gosto muito. Adoro. Gente, muito obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês dois. Tenho certeza que hoje deve ter explodido aí. Foi, foi mesmo. Muito legal. As visualizações. Obrigada a vocês, meninos, meninas. Obrigada por tudo. Muito legal. Segunda-feira estaremos de volta. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.